A textura disso aqui me lembra... Nossa, esfuma muito bem. Puta! Tô gostando, hein, migas? E aí, gente, lindra desse YouTube, bora hoje fazer uma maquiagem... Na verdade, não. Hoje nós vamos testar só maquiagens de embalagem rosa. Eu tava ali buscando várias coisas que eu tenho aqui pra gente testar, eu falei, meu, quanta make rosa! Vamos testar só o que tem embalagem rosa? E hoje eu tô aqui, ó, no mood, até as presilinhas eu coloquei. Vamos começar. Eu recebi essa marca aqui, ó, Many Make, que é da Drid. Tá? A Drid é uma marca de maquiagem, tem uns produtos muito legais. Faz um tempão que tá aqui em casa e eu tinha esquecido dela. Olha só, ela me mandou duas cores da base. Vamos entender qual que é a proposta. Primeiro, é uma base líquida que tem ácido hialurônico, niacinamida e óleo de rosa mosqueta. Óleo de rosa mosqueta é muito bom pra regenerar, cicatrizar, ajudar a... Não sei se clarear, acredito que sim, clarear manchas, uniformizar o tom da pele. É um óleo muito poderoso, né? E é isso aí, ó. Vamos ver aqui se ela fala da cobertura. Ela não fala se é de alta ou baixa cobertura, mas a gente vai descobrir, ó. Antes de testar a base, vamos hidratar e eu tô seguindo aqui, ó. Vamos usar um creminho rosa. Esse daqui é o BT Peonia. BT... Não, ó a doida. Cherry Blossom. É aquele beauty cream lá que a Bruna Tavares lançou. Ele é um creme mais denso, né? Então ele vai nutrir bem e hidratar a pele pra receber a maquiagem. Vou passar um pouco mais até. Temos aqui a cor 2 e a cor 3. Eu acredito que a 3 vai ficar melhor. Já vou até passar ela aqui, ó. Uma dica na hora de testar a base, hein? Testa sempre nessa parte aqui. Nossa! Perfeita. Subtonzinho perfeito. Vamos ver a textura. Ela é bem líquida. Não chega a ser uma base fluida. Mas ela tá entre a base cremosa e entre a fluida. Então eu gostei dessa textura, que é um líquido... É um cremoso líquido, sabe? Gente, essa cor vai ficar boa, hein? Já dá pra ver aqui que parece que essa base tem uma cobertura alta. Socorro! Vamos construindo aqui aos poucos. Gente, assim, eu vou aplicar com o pincel. Porque com a esponja a gente sabe que a cobertura sai. E eu tô muito na fase do pincel, tá? Esse pincel aqui é o pincel Kabuki de aplicar base da Quintes Berenice. Eles não têm nome, tá, gente? É isso aqui, ó. É porque eles foram bem sucintos no pincel. Pincel de base, temos um. Quer o pincel de base? É esse. Então você não precisa ficar caçando por nome, entendeu? Eu gostei dessa nova linha deles. Ai, que base bonita. Gente, eu não vi ninguém falando dessa base. Como assim? Chocada! Nossa, mas essa cor ficou muito boa pra mim. Vamos ver se ela não vai dar uma escurecida, né? Porque eu passei aqui um pouquinho na testa e parece que ela deu uma escurecida. Mas vamos esperar pra ver. O pinguinho sabe que eu passei? Olha só, temos aqui dois minutos de base na pele. Porque eu sou ansiosa e não esperei mais. Eu não estou suportando mais. A pele tá bem hidratada por baixo. Então esse vício, ele é muito por conta também da hidratação. Mas eu preciso falar que ela é uma base muito fácil de espalhar. Eu achei que ela uniformizou sem pesar, deixando um aspecto de pele. Tá muito em alta essa questão de ter uma cobertura, uma pele mais uniformizada, mas com aquele acabamento natural. E veja! Acabamento natural não é acabamento brilhoso. Aquela coisa que vai ficar super hidratante. Porque nenhuma maquiagem vai durar o dia inteiro com aquele aspecto super hidratante. Pra durar, tem que dar uma segurada, tem que ter um pó, tem que ser um pouco mais mate. E assim, é isso. Esse é o aspecto natural. Uma coisa que eu percebi é que na embalagem não tem muitas informações de acabamento da base. Eu acho que como consumidora, isso falta. Uma pessoa que tem a pele oleosa, por exemplo, e tá buscando uma base mate ou o oposto, ela não vai conseguir saber se a sua base vai entregar o que ela quer, entendeu? Assim, base líquida não diz muita coisa. Qual que é o acabamento, qual que é a cobertura. Isso é muito importante, né? Na hora da gente comprar. Então fica aí a dica, talvez colocar isso na embalagem, no rótulo. Eu não sei nem se eles colocaram agora, porque, né? Mas já tem um tempo que eu recebi essa base aqui. Vamos fazer o seguinte? Eu vou caprichar mais nessa cobertura, aqui no meio, pra ver se ela é construível. Gente, amei a textura dessa base. A forma como ela espalha, ela é muito gostosa. Nossa, amei mesmo. Olhando assim, parece que ela é grossa, né? Não é. É loucura. Parece um hidratante, gente. Bem fininho. Ó, eu vou concentrar a cobertura aqui nesse miolo, tá? Já dei essa dica algumas vezes. Se você quer mais cobertura no seu rosto, mas quer ainda manter o aspecto natural, foca no miolo. Não vem trazendo muito pras extremidades. Pra extremidade, você traz só o restinho do pincel, ó. Vem aqui dando batidinhas. Super tranquilo de construir uma camada com ela. Eu tô bem impressionada com essa base. Bonita demais. Mas me fala, o que a Drid não faz de bom, gente? Não é puxando o saco, tá? Vocês sabem que independente de eu comprar ou receber, eu sempre vou falar o que eu acho de verdade. Mas é que a Drid realmente faz produtos de muita qualidade. É uma marca que merece muito mais reconhecimento. Corretivo rosa. Vou usar o da RK By Kiss. Gente, eu lembro que na época... Pra vocês verem, né? Ai, isso aqui tá muito claro. Na época que eu tinha um contrato com a RK. E eles tinham lançado esse corretivo, que inclusive é muito famoso hoje, tá? Muitas pessoas falam muito bem dele. Realmente, ele é um corretivo muito bom. E eles tinham me chamado pra divulgar, pra fazer uma publi desse corretivo. Porque ele prometia que, ó, corretivo para os olhos. E no briefing, né, tava escrito que era de alta cobertura. Eu falava, gente, acho que eu não vou poder fazer publi desse corretivo, porque vocês dizem que ele é de alta cobertura. E pras minhas olheiras, ele não é de alta cobertura. Só pra vocês terem noção do tanto de coisa que não vai pra frente, porque às vezes a gente não aprova, ou às vezes não condiz com o que a gente tá vivendo, com o que a gente passa pra vocês. Mas enfim, esse corretivo é incrível. Só que pra mim, pro meu nível de olheira, ele não é de alta cobertura. Ó, eu nem sei a cor que eu tô usando. Porque a cor fica num rótulo, numa etiqueta. E que a gente tira, né? Então não dá pra pegar a cor. Eu vou dar uma misturada aqui com o corretivo da Diversa, que também é rosa. Esse daqui é a cor 150. Essa cor dá certinha pra mim, olha. A Diversa é uma marca que eu amo, viu, gente? Porque eles conseguem fazer uns produtos, assim, muito bons. E manter o preço lá embaixo. Pincel de corretivo da Quentes Berenice. Vou usar essa mesma cor 150, que eu acho que deu uma leve iluminada aqui em contraste com a base. E passar nessas áreas aqui do meu rosto. Antes da gente selar essa pele com pó, que também é rosa, não é o da boca rosa, porque hoje, dia 25, que eu tô gravando esse vídeo, ela ainda não fez a live de lançamento, gente. Eu já escolhi todas as cores dos produtos que eu quero comprar, mas é isso. Gostaram? Olha o que eu recebi. Recebi essa semana. Nina Stick. Eu não tinha testado nada ainda dessa marca, que é a Nina Makeup. Eu vi que é uma marca que tá fazendo bastante sucesso. E os produtos, aparentemente, são muito legais. Eles me mandaram três sticks multifuncionais, que são blushes. Só que assim, a pessoa que separou, me mandou duas cores iguais. E ela não me mandou justamente a cor que eu queria testar, que é essa aqui, ó. Peach. Pêssego. Mas, mais gabrieliano que eu, não existe, né? Amo pêssego. Eu recebi a cor Luminous Rosé e o Light Rouge. Dá pra ver aqui, ó, que eles são... Não é metálico, né? Eles são cintilantes, eles têm brilho, eles têm luminosidade. E, gente, eu não aguentei, já passei um pouco aqui. Vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo o tanto que isso é macio. Juro. Eu acho que é o primeiro stick que transfere tanto produto assim, que eu já testei na minha vida. Porque todos os sticks que eu testo, às vezes você passa, ele não traz tanta cor. Esse aqui é muito pigmentado. E pra fazer jus ao nosso vídeo, vamos começar com o tom rosa. Vem aqui na maçã. Olha o tanto que isso brilha, gente. Olha que bonito. Deixa eu dar um zoom, né? Fica mais fácil. Ó, tem bastante brilho. Com um pincel fofinho, vamos espalhar. Ó, esfuma bem. Vamos agora com o Rouge. E eu vou fazer, tipo, um degradê, gente. Olha, eu só tô encostando. Olha isso aqui, eu não tô nem esfregando, gente. Vocês estão entendendo? Loucura! A textura disso aqui me lembra... Nossa, esfuma muito bem. Puta! Alguém já testou o contorno em stick da Marissade com a Oceane? Ele é um dos melhores que eu já usei na vida, porque ele esfuma bem, ele é muito bonito. Me lembrou muito. A textura é muito parecida, assim, fácil de esfumar. Ó, você pega um pouco aqui também. Traz aqui pra cima. Vou misturar os dois até passar um pouquinho aqui no nariz. Eu amei. Nina Makeup. Me manda mais produto? Que tal? Pra eu testar? Porque eu amei isso aqui. Achei que ficou super bonito. Eu ainda nem selei minha pele. Agora o pó rosa. Esse daqui, gente, é um pó solto rosa. Da Quentes Berenice. É um pó bem antigo já. Não é tão novidade assim. Mas o pó rosa... Opa! Ele até abriu a embalagem. Ele deu uma viralizada mesmo. Ficou em alta e mais conhecido depois que a Karen Bachini lançou, né? Inclusive, nem comprei pra testar. Viu as makes dela? Nossa, é tão bonitinho. Dá até dó de usar. Tá estourando aí pra vocês. Mas, ó. Super rosinha. Gente, eu não sei se vai dar muito certo esse pó rosa com essas makes que eu tô usando. A gente vai descobrir agora. Pega um pouquinho aqui. E vou selar aqui, ó. Vamos ver se vai dar bom. Gostei. Eu senti que ele não deu aquela oxidada, não deu aquela escurecida no corretivo. Deu bom? Olha. Só um pouquinho aqui, eu achei que... Mas, enfim. Pode ter sido a forma que eu apliquei. E que de tanto me conhecer, eu consigo ainda enxergar minha olheira, né? Vocês estão vendo aí? Pincelzinho maiorzinho. Eu vou selar só algumas regiões. Por quê? Eu achei que com essa base, a gente não precisa selar muito. Não precisa tirar muito brilho. Ela é uma base mais sequinha. Por mais que eu tenha passado um creme bem denso por baixo, ela é bem sequinha, sabe? Gostei. Tô gostando, hein, migas? Olha que pele linda! Olha esse blush, hein? Tô apaixonada. Vamos explorar um pouco mais esse blush aqui e vamos passar no olho. Meu Deus. Juro, gente. Eu ainda tô impactada no quanto isso aqui pigmenta. Aí você pensa, nossa, pigmento vai ser difícil de espalhar. Impressionante como espalha bem. Vamos vir aqui com um pincelzinho de esfumar. Deixa eu ver se tá sujo esse pincel. Não. Olha isso, gente. Olha isso. Não, é surreal. Ainda sigo impactada. Eu acho que o meu pincel tava sujo, viu? Devia tá sujo de marrom. Nossa! Nina Makeup do céu. Eu preciso urgente testar os outros produtos deles. Tipo assim, urgente. Que eu achei isso aqui muito bom. Como eu recebi duas cores iguais, um deles vai pro presente da seguidora. Que não é mais presente da seguidora. Eu tava falando com vocês nos stories que eu acho esse nome totalmente sem personalidade. E vai ser agora Filhas Abençoadas da Semana, né? Porque a gente faz semanalmente. E vai entrar lá pra uma de vocês. Ó, passei o rosêzinho aqui. Tô apaixonada. Uma palminha pra vocês. O que vocês estão achando da maquiagem? Eu tô achando tão bonita. E olha que eu não sou a pessoa de ficar usando muito rosa. Eu gostei. Vamos lá. Eu também recebi, gente, Julia Beniti. O Lip Gold junto com essa... A marca é da Julia Beniti mesmo? É, a marca é da própria Julia Beniti. Ah não, é Lacre 21. Haha, sabia? Lacre 21 com Julia Beniti. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a embalagem. Pera aí. Temos aqui alguns produtos para o rosto e para os lábios. A gente vai usar hoje só o de lábios porque a gente já usa esse de blush, né? A dona Nina. E temos aqui, ó, o Lip Flush, que é um lip tint. E o Lip Gold. Eles dizem aqui que é Lip Gloss. Mas, gente, a textura é de Lip Oil. Cheira, eu ia falar. Sente o drama desse brilho. É muito brilhoso. Nossa, uma pena que na câmera não dá pra ver. Não dá pra vocês terem dimensão do tanto que isso aqui é brilhoso. Então, vamos começar usando o lip tint. Vamos ver se eu vou gostar da cor. Não é todo lip tint que eu gosto da cor. Vamos ver a textura também. Já gostei da textura, que não é aquela coisa muito aguada. Na verdade, é assim. Eu me precipitei. Mas é fácil de usar. Não é aquela água que escorre. Ele é tipo um gel mais aquoso, assim. Ah, a textura aqua gel. Gostei da cor. Ele é bem pigmentado, tá? Eu gosto de um lip tint menos pigmentado. Porque eu gosto daquela boca... Ah, sei lá, uma boca natural, sabe? Que não tá de batom, mas é vermelhinha. Uhum. Tem um gostinho bom. Bem docinho. Gostei. E agora, vamos lá, gente. Ele diz aqui, ó. Lip Gold, Lip Gloss. Tá escrito na embalagem. Mas a textura não é de Lip Gloss. É de Lip Oil. Totalmente. Vamos ver aqui, ó. Hum. Vem de zoom. Vem de zoom, bebê. Vem de zoom. Olha isso. Nossa, é muito gostosa. Gente, 100% Lip Oil, tá? Nossa, amei. Tá meio borradinho aqui. Mas eu gostei desse resultado, porque fica uma coisa mais esfumada. Temos aqui uma make básica, somente com produtos de embalagem rosa e resultado rosa, basicamente. Gente, sinceramente, não tem nada daqui pra eu falar pra vocês que eu não amei. Eu amei todos. Mas se for pra eu ranquear, falar, nossa, isso me impressionou, eu ia colocar a base e o blush pau a pau ali, ó. Os dois no primeiro lugar, porque a base me impressionou e o blush também. Bem difícil escolher um entre os dois. Eles, assim, ó, me surpreenderam muito. Mas lembrando que isso aqui são primeiras impressões, tá, gente? Eu não sei da duração. De primeiras impressões, me impressionou demais. Quero saber qual dos produtos vocês mais gostaram. Comenta aqui embaixo. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!